Na comunidade da Romex, por exemplo, região sul aqui de Campo Grande, casas foram alagadas ontem, pessoal. Imagens de partir o coração, hein? O repórter Lua Martins esteve por lá. Segundo os moradores, Rodrigo, a água tem invadido as casas aqui da comunidade. Os moradores estão fazendo o quê? Estão tirando, estão tentando limpar toda a água que entra dentro das residências para poder aí ter um pouco de paz por conta dessa chuvarada que vem caindo aqui em Campo Grande. Está difícil a situação, tem dois dias, estou com meus filhos aqui, tem dois dias que não vai para a escola, tanto que não é só as crianças, tem crianças da minha vizinha aqui também que estão me apoiando aqui, só água. Hoje mesmo aqui infestou, eu não pude fazer um almoço para as crianças porque a casa estava totalmente completo de água. E fora dessa água tem girino, tem fezes, que estouram as fossas, sabe? É bactéria na água, sabe? Está difícil a situação. Eu tenho meu irmão também aqui, tem meu irmão também, gente, que está aí, super alagado a casa. Aí 15 minutinhos nós tentamos tirar um pouco da água, do barro, dos bichos, mas retorna tudo de novo. Rodrigão, eu e a Dona Maria vamos entrar na casa dela, vou pedir para o Elias Aiban vir aqui porque ela vai mostrar para você e para o pessoal de casa aonde que a água chegou aqui, né Dona Maria? Queria que você mostrasse aqui até onde a água chegou aqui na sua casa. Ela entrou aqui dela, ela entrou até essa parte aqui, foi na hora que eu peguei e entrei para dentro do quarto aqui, mas meus filhos, eu falei, não, deixa a água, deixa a água aí, né, questão foi questão de horas, muitas horas depois começou a baixar, tentamos tirar um pouco, né, da terra, porque fica terra, né, qualquer coisa que não é bom fica no chão. A senhora disse que conseguiu salvar os móveis porque você colocou tijolo. Através do tijolo, né, que nem está aqui mesmo, minha geladeira está erguida, mas você pode ver, até alcançou, esfriou um pouco da água aí com barro aí, mas depois eu acabo de limpar. A situação está feia, a minha casa está caída, está desmorona, não está saindo bicho de baixo, porque o contrapiso não aguenta mais, é quatro anos aqui que eu estou aqui sofrendo aqui, ó. Dona Maria, e deixa eu tirar uma dúvida, você chegou a perder algumas coisas, alimentos, vocês estão precisando de ajuda? Estamos precisando, sim, perder alimento, perder serviço, perder reciclagem, porque eu mexo com reciclagem, mexo com reciclagem, né, trabalho com carpida, faço limpeza de terreno, mas é que nem assim, época de alagamento, eu não saio da minha casa por conta da chuva, né, e teve percas, né, reciclagem, que era meu ganha-pão, que eu tinha que vender hoje para poder fazer aí um café, um arroz aqui, eu estou sem mistura, estou sem nada aí de casa, né, estou precisando de ajuda, né, quem puder estar ajudando aí, tem meu telefone para contato aí, eu estou precisando aí de, né, de uma ajuda, até de um tijolo, no que Deus tocar no coração das pessoas, para poder me ajudar, eu quero fazer que seja uma peça, ou dar uma consertada nessa casa aqui, porque a situação está demais, está demais, está precária para nós. Rodrigão, ó, essa é a situação então da casa da Dona Maria, quem quiser ajudar a Dona Maria, o telefone está aparecendo aí na sua tela, ela está precisando de qualquer doação, viu, Rodrigão, de alimentos, o que a população puder ajudar ela, ela está precisando. Ô Luan, Dona Maria, vou reforçar o telefone da senhora, depois eu vou colocar lá no diário digital, tá bom? E olha, no 992965519, 992965519, tá bom? Dona Maria, desejo aí toda a recuperação, ontem eu pedi para a produção do Cidade Alerta já levar para a senhora, tá bom? Já entrar em contato das duas cestas básicas, tá bom? Para ajudar de forma imediata para a senhora aí no bairro.